Já pedindo a palavra. Estamos em discussão com a palavra a vereadora Denise Bessoa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, esse projeto foi discutido em reunião de líderes, inclusive o vereador Marcon não estava presente, talvez se o senhor estivesse, o senhor teria as informações que o senhor veio aqui à tribuna solicitar. Porque foi debatido aqui, foi discutido e definido pela maioria dos líderes. A gente tratou, inclusive, sobre a questão dos projetos. O que são os projetos? No ano passado, nós estávamos ainda em pandemia, e o primeiro ano de legislatura para vários vereadores aqui, talvez realmente não tenham conhecimento da demanda natural de uma casa legislativa. Acontece que, nesse ano, nós estamos retomando as sessões solenes, as sessões de homenagem, e só isso já aumenta a demanda consideravelmente, as audiências públicas, só isso, nem são projetos novos, são projetos que a gente tem que ter assessoria aqui de comunicação. Agora, o nosso quadro hoje de jornalistas da TV é só a Carol, a nossa jornalista Carol, que está hoje atuando. Ela não tem como trabalhar, cobrir sessão de manhã, as audiências à tarde, e todas as noites ainda sessão solene, ou sessões de homenagem, ou o Câmara Vai aos Bairros, que é um projeto novo, que isso sim nós vamos estar implementando. Assim como também tem a questão das visitas legislativas, tem outros projetos que a gente vai implementar. Então, a gente não existe como uma pessoa apenas, que está lotada na TV, poder dar conta, e aqui nós temos a vereadora Marisol, que já trabalhou em TV, e sabe o quanto ali a demanda é grande. A gente tem trabalhado com estagiárias, que sim, auxiliam bastante, mas a gente não pode, não é justo, dá uma responsabilidade para os estagiários de coordenar uma TV, porque a função da Grace aqui é de coordenar a TV da Câmara. E, bom, o senhor diz, ah, a gente está há tanto tempo sem a nossa coordenadora de TV, é importante dizer que ela estava trabalhando de forma remota, trabalhando muito, ela fez todas as edições da TV de casa. Então, não é assim, não faz falta. Hoje ela não está mais trabalhando de forma remota, porque ela está de licença maternidade. É um direito dela, e a gente precisa respeitar. Então, já faz praticamente um mês que ela está de licença, e a casa precisa garantir esse direito. E a gente não pode deixar prejudicar o trabalho. Todos aqui têm vários, têm trabalho, apresentam, solicitam, inclusive, a TV para as sessões, para as audiências. A gente precisa ter a responsabilidade de conduzir o trabalho da melhor forma. Então, essa criação de um cargo, e aí é preciso dizer que o cargo da Grace, ele é muito superior ao cargo que está sendo criado. A gente criou o menor cargo possível, apenas para realmente dar um apoio para a TV. A gente não está criando um outro cargo de coordenação, porque, teoricamente, seria justo, né? Porque, afinal, a coordenação está de licença, a gente teria que ter uma coordenação de TV. Mas, o nosso coordenador da comunicação, o Gabriel Laim, vai acabar dando esse suporte também na coordenação da TV. Mas ele não tem como fazer TV, coordenar a comunicação da casa, coordenar toda a questão institucional da comunicação dos gabinetes que chegam. Então, não tem como. A nossa comunicação, realmente, ela, cada vez mais, ela é cobrada por parte dos vereadores, e não só dos vereadores, mas também dos meios de comunicação. O que a gente trabalha precisa chegar na população. Então, essa substituição da Grace não é nada de abuso, muito pelo contrário, é o mínimo para a gente garantir o funcionamento e a comunicação do nosso trabalho com a comunidade. Foi discutido em reunião de líderes, foi aprovado por ninguém aqui se manifestou de forma contrária, dos que estavam presentes. Então, estou pedindo, solicitando aos vereadores, que aprovem essa criação desse cargo, para que a gente consiga manter a qualidade do trabalho, sem fazer com que os que estão atuando hoje enlouqueçam, adoeçam. Porque a sobrecarga, realmente, é essa gente. E aqui quero deixar um cumprimento aos nossos estagiários, e a Carol, que trabalharam na Festa da Uva, nos desfiles, cobrindo a abertura. Foram incansáveis, mas não há como aguentar, seja meio ano a mais, dessa forma, não tem como. Então, essa criação desse cargo, ela é o mínimo para a gente garantir o funcionamento da TV Câmara. Então, eu vou fazer o funcionamento da TV Câmara. E aí